A gente chegou num ponto mesmo que a gente tá, dependendo de quem tá falando alguma coisa, aquilo ali pode ou não ser interpretado de um jeito que pode te fuder ou não, dependendo de quem você é. Então, eu concordo contigo que esse lance, a gente tá vivendo num país, ou numa sociedade, que se propõe a limitar a quantidade de pensamentos que são possíveis, a gente dá um passo, na minha opinião, sei lá, ufanista, de atrapalhar o nosso próprio desenvolvimento humano. Porque eu realmente acredito que o remédio pra ideias ruins são mais ideias. E que eu acho que o diálogo é talvez uma das maneiras mais eficientes da gente se tornar mais consciente como ser humano. Assim, das possibilidades que existem de enxergar um determinado fato. Porque quando eu vou olhar, quando eu vou analisar qualquer questão, eu sempre levo em consideração a minha história, né? Que é muito particular. Eu não posso jamais supor que a tua visão, ela pode ser descartada só porque você vem de um ponto diferente. Você nasceu em um lugar diferente, tem uma cultura diferente, ou sei lá, até de um país diferente. E quando a gente começa a limitar essas possibilidades, a gente perde como sociedade. Porque uma sociedade que não tem mentira, ou que mentira, entre aspas, é uma ditadura do certo. Olha, tem um escritor russo, soviético, portanto já do período da União Soviética, que participou do Exército Vermelho na Guerra Civil, que a Revolução Comunista, enquanto tal, acontece em outubro. A Revolução Russa começa em fevereiro de 1917. Ela começa como Revolução Liberal, né? Querer levar a Rússia para um modelo parecido com a Inglaterra, ou com a França, alguma coisa entre república, monarquia constitucional. Em outubro tem um golpe bolchevique famoso e tal, a Revolução Comunista, enquanto tal. Isso se espalha até 1922, 1923, como a Guerra Civil, né? Violentíssima. Que foi um projeto do Lenin mesmo, porque a tese dele era o seguinte, para controlar a Rússia, você tem que mergulhar ela no maior caos possível. Bom, um escritor chamado Zak Babel, ucraniano, mais soviético, bolchevique, que lutou no Exército Vermelho, na Guerra Civil, portanto, e que era ideologicamente comunista, certo? Ele falou no primeiro discurso, 34, por aí, primeiro discurso, primeiro congresso de escritores, operários soviéticos, blá, 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 do Partido Comunista. E ele já estava muito famoso, porque ele escreveu uma série de contos inspirados na experiência dele durante a Guerra Civil, na Polônia, reprimindo reações contra a Revolução Bolchevique. Ele escreve uma série de contos, fica muito famoso e tal, mas, nesse momento, ele já percebeu a censura nascendo no regime soviético, né? E, então, ele é chamado, porque ele era muito famoso, a fazer o discurso de abertura. Então, ele fala alguma coisa, assim, muito significativa, que, quando você falou da mentira, entre aspas, eu me lembrei, que ele fala assim, eu estou, tenho estado tão preocupado com o meu leitor em escrever bem para o meu leitor, que eu acabei ficando burro, certo? Quem é esse leitor? Esse leitor é a imagem do operariado russo-soviético. Escrever bem para esse leitor era escrever coisas edificantes, que ele se achasse, o leitor operário se achasse o máximo, portanto, ou seja, era escrever de um modo que agradasse esse leitor comunista e ao Partido Comunista. Por isso que ele fala, eu tenho estado tão preocupado em agradar o leitor que eu fiquei burro, e aí ele continua, porque você, para escrever bem, você tem que poder escrever mal, certo? Ou seja, não agradar o leitor, no caso do que ele está falando, que naquele contexto era não agradar o Partido Comunista. Para você poder escrever, seja lá o que for, você tem que poder escrever mal. Ele está fazendo uma ironia, acabou sendo preso, foi expurgado nos expurgos stalinistas, na segunda metade dos anos 30, certo? Provavelmente morreu num gula, sumiu, foi preso, nunca mais voltou. Então, essa tese do Babu, esse discurso é muito famoso, porque é um dos melhores discursos sobre o efeito da censura sobre o pensamento, ou sobre a escrita. Quando você vai, e toda censura pensa a si mesma como do bem, né? Sim, claro. Você vai cerceando o pensamento, porque o pensamento pode ir para lados ruins. E como você falou, você acredita que você combate ou melhora ideias ruins com mais ideias? Quer dizer, você aumentando o espectro da possibilidade de pensamento, você pode, inclusive, ultrapassar pensamentos ruins. Quando você começa a achar que a solução é conter, constranger, sem entrar no mérito que necessariamente eu não preciso confiar em quem está fazendo isso, ainda tem esse segundo problema, que ele já tinha aprendido a não confiar nos soviéticos, apesar de ele ser um, aí a coisa pega mesmo. Você acaba, como ele disse, ficando burro. Porque você só pode agradar... É...